É uma aventura que nós resolvemos fazer hoje. É uma loucura. Porque no verão, tenta dar mergulho em Ponta Barra. Mas a praia mais cheia do mundo. Isso é uma grande aventura que nós tentamos. Uma bulaça. Vamos fazer a nossa. Vamos tentar. Vamos tentar chegar na terra da barra. Lá, maluco, maluco do pão. Volto do pão. Lá, maluco do chapéu. Lá, maluco do chapéu. Lá, maluco do pão. Lá, maluco do pão. Lá, maluco do pão. Lá, maluco do pão. E o chapéu parece... O pescador que caiu aqui. Temos uma traquinagem aqui. Escondidinho na praia. Nossa. É noite aqui. A gente veio cruzando. Um pão do sol alucinante. E a gente aqui.